Seja o nome santo do Senhor O inimigo pode até tentar Por diversas vezes A frustrar o meu teu sonho Mas assim como foi na vida daquela viúva Aleluia Jesus restituiu o sonho dela Eu quero dizer que ele vai restituir também os teus sonhos nessa noite Eu não sei qual é o sonho que você tem Se ele é um pregador, um plantão Eu não sei qual é o sonho que você tem Se ele passar na faculdade Aleluia, se ele vai estimular Mas eu quero dizer que o teu Ele está aqui nessa noite Ele está aqui para restituir todos os teus sonhos Aleluia, louvado seja Deus Eu me lembro Aleluia na passagem Que fala assim que João 10, 10 com o Natal Ele vai ir para roubar, matar e destruir O diabo ele tem essa função Ele mata os nossos sonhos Ele afluxa os nossos sonhos Louvado seja Deus Mas o que eu fico mais admirado Quando o mal o escritor fala que ele veio Para matar, roubar e destruir O escritor botou uma vírgula Aleluia O que eu quero dizer com isso? Aleluia Que logo depois O Senhor Jesus fala Mas eu vim para que tenham vida E tenham uma mudança Ponto final O que eu quero dizer com isso? A palavra final que tem é Deus para nossas vidas Graças a Deus Não é o diabo que vai determinar Até onde você vai caminhar Não é o diabo que vai determinar Agora seja Deus Como eu e você vai parar Aleluia Isso só que pode determinar na minha tua vida É Deus Aleluia É Ele que determina A hora certa O momento certo É Ele Que tem o plano final para a tua vida Por isso eu quero dizer Nessa noite Aleluia Onde sonhar Continue sonhando Aleluia Porque o Deus da restituição Ele está presente no nosso meio Aleluia Glória a Deus E Ele está aqui nessa noite Ele quer operar na tua vida Ele quer operar Aleluia Ele quer operar milagre na tua vida Ele quer restituir todos os teus sonhos Que foram roubados um dia Pelo inimigo Aleluia Nessa noite Aleluia O Senhor quer fazer Aquilo que você já pensou Que estava perdido Aleluia O que você pensou Que não tinha mais jeito Deus está aqui nessa noite Ele quer restituir na tua vida Aleluia Glória a Deus Eu peço os irmãos Se põem em pé Em nome de Jesus Glória a Deus Os planos que foram embora Os sonhos que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não pode pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante do chão Ele aplamou Restituir Eu quero ir ao meu fim Peça pra ele, irmão, nessa noite Sarami E por teu azeite e a dor Restituir Me leva nas águas tranquilas Sarami E por teu azeite e a alma Restituir É o teu na restituição, irmão Que está aqui nessa noite Se eu fosse você Você começava a clamar por ele Nessa noite Você começava a suplicar por ele Pedir a ele Peça a ele A palavra do Senhor Fala que todo aquele Aleluia Que pede e recebe, irmãos Aleluia Aquele que bate e se abre Eu não sei qual é a causa Que você tem pedido a Deus Pra me resolver Eu não sei se é a causa da justiça Eu quero dizer que o Deus Da restituição Ele está aqui nessa noite Graças a Deus E tudo aquilo que roubado foi Não poderá se comparar A tudo aquilo que o Senhor Te preparado ao que clamar Creia porque o poder de um clamor Pode ressuscitar Restitui Eu quero de volta ao que é meu Sarami E por teu azeite e minha dor Restitui Me leva nas águas tranquilas Sarami, Senhor E refrigera minha alma Restitui Aleluia Louvado seja Deus Não tenho que restituição estar nesse lugar Nessa noite Graças a Deus É tempo de restituição na minha Na tua vida Aleluia Louvado seja o nome santo do Senhor Vamos orar ao Senhor Neste momento com fé, irmão Se você está precisando de restituição No teu lar Você está precisando de libertação Na tua casa Na tua família Clame a Ele nessa noite Hoje é noite de libertação, irmão Vamos orar Vamos interceder pelos nossos Pela nossa família Pela nossa parentela Nessa noite Em nome do Senhor Jesus Cristo Levante o teu clamor Deus que ouviu o teu clamor Nessa noite, irmão Louvado seja Deus Senhor Deus Pai Todo-Poderoso Senhor da Glória Minha dona Nós estamos aqui Diante da tua presença, meu Pai Porque nós criamos, meu Pai Criamos que o Senhor É o teu da restituição O Senhor é o Deus que sara O Senhor é o Deus que cura O Senhor é o Deus que liberta O Senhor é o Deus que transforma Eu quero te pedir nessa noite, meu Pai Que o Senhor está visitando agora Nesse momento Os nossos lares As nossas famílias Cada família é representada Aqui nessa noite, meu Pai Vai lá naquele lado, meu Pai Vai repreendendo Todo espírito de ser pilitra Ser pilantra Todo espírito da morte, meu Pai Que o Senhor está repreendendo Nesse momento Em nome do Senhor Jesus Todo espírito, meu Pai Que vem para tentar destruir Que vem para tentar matar Adeus em nome de Jesus Eu te peço Vai visitando agora Vai jogando por terra Vai cortando todos os laços Vai quebrando as correntes Em nome do Senhor Jesus Eu te peço, meu Pai Para a libertação nessa noite Onde eu vou O espírito alojado O demônio é o barro O fruto, meu Pai Nessa noite Que ele vem para ser repreendido Que ele vem para ir por terra No nome do Senhor Jesus Jesus, meu Pai Vai queimando Vai queimando Vai desfazendo Toda hora do mal Nessa noite Em nome do Senhor Jesus Jesus, meu Senhor da glória Que o Senhor venha operar De uma forma tremenda De uma forma gloriosa Em cada irmão Em cada vida Representada aqui nessa noite Meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Que o nosso Que o nosso clamor, meu Pai Que está chegando Neste momento Autoturno na glória Meu Deus Em nome de Jesus E que nós possamos, meu Pai Desai daqui nessa noite Com a vitória na mão Em nome do Senhor Jesus Cristo É no nome do Senhor Jesus Que nós te pedimos Restitui, Pai Restituição Restituição de casamento Restituição, meu Pai Dos lares Restituição, meu Pai Da união estável Restituição, meu Pai De cada coração Aqui nessa noite, meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu te peço Vá operando Em cada coração Em cada vida Em nome do Senhor Jesus E para a glória Do Senhor Jesus Que o Senhor O mesmo Deus Que teve com a viúva de Nair Ele possa estar indo Em direção da tua vida Da hoje para estar restituindo Teus sonhos Aleluia O mesmo Deus Aleluia Que foi na vida De Lázaro Mesmo depois de Pai Do dia de morto Ele é o mesmo hoje Ontem E serás eternamente Aleluia Que o nosso bom Deus Possa continuar falando Poderosamente Ao meio do teu coração E desde já Eu agradeço Essa rica oportunidade Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Tchau, tchau.